Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme, trazendo mais um vídeo da nossa série Extra Craft Galera, hoje vamos tentar fazer o portal que vai nos levar pra enfrentar Deus, cara O Deus do Extra Craft Bom, a gente precisa de bastante Divine, na verdade A gente precisa de 9 Divine Essence, galera Pra gente fazer o nosso portal, mais 2 pra fazer o cajado Mais 10, 12 Divine Essence, galera Porque a gente, pra ativar o cajado, pra ativar o portal A gente precisa de fazer um cajado especial Um cajado celestial, exatamente A gente precisa de um cajado celestial pra ligar o portal divino Ai, ai, ai Eu vou matar ele assim de frente, galera Ai meu Deus, eu vou morrer Então, 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 então Vem então, vem aqui, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui, vem aqui Ah, eu não consigo, galera, não dá pra matar ele assim Bom, vamos virar a nossa visão pra além do alcance E a gente mata, beleza Agora a gente conseguiu matar Galera, deixa aquele seu super like É muito importante Eu agradeço demais Porque a nossa série, cara Tá muito fera, tá bombando pra caramba E se puderem deixar aquele likezão, galera Eu agradeço pra vocês Bom, vamos virar aqui a nossa visão além do alcance Vamos procurar alguns Deixa eu comer aqui Eu fiz um sanduíche de porco Esse sanduíche aqui é de boi Que eu tinha feito no episódio passado E agora eu fiz uns sanduíchezinhos de porco Pra gente se alimentar Me alimenta Bom, aqui eu saí de noite, galera Eu optei por sair à noite Porque à noite tem mais mobs por aqui espalhados Mas eu não tô vendo nenhum Demigods Ok, deixa eu passar longe desse Titã E desse Zeldaron Ali, eu tenho aqui, galera Tem um Demigods ali Tem um Trogg ali Tem outro Demigods ali Bom, vamos torcer pra que eles dropem Bastante Divine Essence pra gente, galera Ai, caraca, vai vir o Trogg primeiro Vai vir o Trogg, caraca Então vem, então Então vem Fica pulando, então Fica pulando aí Fica aí Fica fazendo teu parkour Pra tu ver se você já Já leva um crítico na cabeça Ó, o Trogg dropou Divine Essence Não Não, não, não Não foi Divine Essence Não foi Divine Essence Porque quem dropa Divine Essence É o Demigods, galera Ele é fácil, ele é fácil A gente só precisa ir andando pra trás Só que ele vai dar um raiozinho, né Aí Esse raiozinho que estraga a amizade Esse raiozinho que ele solta Que estraga a amizade Fica aí, Creeper Inocente Ah, não falei com Creeper Inocente Malandramente Nosso Creeper Inocente Entrou na caverna da gente Pensando que era dele Valeu, Creeper Inocente Fica aí que eu tô numa batalha hard Com o Demigods ali Os Semi-Deuses Beleza Porque eu preciso, cara Por favor Dropa Pelo menos, sei lá Uma, uma que seja, cara Eu preciso matar nove de você Pra conseguir fazer o portal Celestial Exatamente O portal celestial Beleza Não dropou Ou dropou Não, não dropou Mas tem outro aqui Tem outro aqui que vai dropar Ou não Caraca, deixa a minha energia Voltar Mas eu sou temoso, velho Eu vou partir pra esse pro ataque Vou partir pro ataque Vem então Nossa, já veio mesmo Ih, caraca Outro Trog Velho, ele tá spawnando o Trog Olha, meu Deus Agora ficou ruim Agora ficou ruim Deixa eu ver, não Agora ficou ruim É Trog, Demigod E Reaper Caraca Um Trog, um Demigod E um Reaper, galera Mas a gente precisa Voltar ali Porque eu quero pegar Essa Divine Essence Eu tenho certeza Que ele vai dropar agora, velho Não é possível Deixa eu matar o Trog primeiro Porque o Trog é muito chato E o Reaper também Vem aqui, Trog Vem aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui Ó eu aqui Demigod Vem fazer o teu parkourzinho Vem fazer o parkour Vem, vem, vem Físico Tomar banho, rapaz Vamos ficar aqui de cima Que a gente mata ele Só no Alec Fu Aqui, aqui Isso Tomar cuidado com o Reaper, galera Caraca, vai atirar na gente Caraca, moleque Mas tamo com o caso Também tá ficando de dia Já vai parar de Eu acho que vai parar de nascer Esses bichos Perto dele Caraca, mais de três vezes, galera Em quatro minutos de vídeo Três mortes executadas Pelo Demigod Mas não faz nada Faz nada Deixa o Reaper ali Depois que eu cuidar do Demigod Eu cuido do Reaper Vem Não vai me encostar agora Dropou, galera Dropou logo duas Que é pra gente ficar esperto Já dropou logo duas Ó Divine Essence Eu vou deixar aqui, ó A gente tem quantos lá em casa? Temos uma lá em casa Com essa aqui Três Nós precisamos Bastante Nós precisamos de bastante Beleza Mas dropou duas, cara Caraca Matamos dois Tivemos duas Divine Essence O que não é mal Caraca, eu já vi outro Demigod ali Eu já vi outro Demigod ali Beleza Caraca Reapers malditos Uh Vem com o pai, então Vem aqui Beleza Cara, eu não sei porque Que os Reapers Estão todos perto do Demigod, galera Olha ali Ó, já me viu Vem, vem, então Vem, vem Isso Vem Vem que eu te dou espadada Na cabeça Estou tendo de lado Vou pegar isso tudo Ah, se eu trouxer o Demigod Para a água, galera Se eu trouxer ele para a água Será que ele vai ficar mais lento? Ele é Porque ele é bem burrão, né Ele é bem burrão O único ataque dele forte O único ataque dele forte Tá vendo, tá vendo É aquele dos Rai Ó, atacou o Rai Falhou Errou 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 Ai Acertou Esse acertou Mas o outro errou Errou Vai ficar aí Vai ficar aí Para largar de ser Mané Para largar de ser mané Mas beleza Estamos na vantagem Deixa eu só confirmar, galera Se é um só que eu tenho Vai na essência, exato Temos um Bom E vocês, galera Fala, lembra-me Vocês estão se divertindo aí Com o Extra Craft Que eu deixei na descrição do vídeo Para vocês baixarem Bom Essa série aqui Eu acho que quando a gente matar o God Vai chegar ao fim Mas eu já pedi a Rodrigo Nosso mano Rodrigo, galera Ele tem canal Passa no canal do Rodrigo Para ir preparando outro mod Para a gente Vocês vão gostar bastante Desse novo mod Que está sendo preparado, galera Bom, cara Eu tenho certeza Que vai ser uma série De extremo sucesso Aqui no canal Porque ninguém está trazendo Esses mods assim Que eu estou trazendo agora, né Extra Craft atualmente Eu acho que é o único canal Que está trazendo Beleza, beleza Ai, caraca Acertou bastante Mas vai morrer Morreu Dropou 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 quantas? Ah, ele dropou aqui, mano Ele dropou aqui Que eu vi Eu vi ele dropando Vocês viram, galera Tinha aqui Divine Essence Tinha Ah, que ela está aqui, ó Ah, vai tomar banho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Beleza Nós temos 5 Precisamos de 9 e 10 Precisamos de mais 5, galera Para fazer o portal, no caso, né E o cajado celestial Bom, eu vou dar uma rodada aqui pelo mapa Para ver se eu encontro mais Demigod para eu matar Deixa eu comer aqui um sanduíche Minha fomezinha está Está suprema Está sinistra E ainda mais que começou a chover Bom, chegamos no horário excelente, galera Não estamos o último com a vontade de comer Eu vou procurar mais Demigod aqui Nós estamos com a Ereldar 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 Essa espada é a única espada que consegue dar dano no deus, galera Tem aqui vários Reapers Eu vou deixar eles quietos Não vou mexer com Reapers Tem aqui outro Demigod Essa espada aqui é... Ah! É a única espada que consegue dar dano em deus, galera Então, a gente já fabricamos ela E vamos agora tentar fazer o nosso portal Bom, eu vou continuar aqui a matança e já volto Fui! Já matei outro Temos... Falta apenas uma Se esse aqui dropar duas, galera A gente já vai ficar com uma a mais A gente está pertinho de casa A gente ainda está atrás de casa Ah, escapei! Escapei! Quando ele começa a ficar roxinho É que ele vai dar o raio, galera Olha, ele vai começar a ficar roxinho É que ele vai dar o raio Ah, caraca, não consegui ir para trás Não consegui ir para trás Mas dá nada Eu passei lá por cima da casa Será que por aqui tem caminho? Tá Tem que ter um caminhinho Porque eu subi no telhado para ver E olha só A gente está ganhando diamantes E as custas dele, galera Ele está dropando diamantes para a gente Olha, ele está aqui pertinho Ih, tem outro ali Tem outro ali Tem outro ali Ó, vamos desviar Vamos desviar, galera Vamos desviar Vamos desviar, vamos desviar Uhul Não acertou nenhum papudo Caraca A gente ficou com quanto? Tinha nove Ficamos com treze, galera Caraca, veio quatro Esse aqui dropou quatro Meu Deus Beleza Chegou a hora da gente fazer O nosso cajado, galera Celestial Se liguem Se liguem no cajado celestial Caraca, velho Se a gente conseguir Se der certo agora No próximo episódio Nós vamos para o céu Enfrentar Deus Caraca Nós vamos para o mundo celestial, né Enfrentar Ai, caraca Creeper, maldito Bom, a gente precisa de Pedra cozida Isso aqui Eu acho que eu tenho algumas Que eu peguei daqueles trolls ali Que eles dropam Pedra Beleza, droparam sim Bom Vamos ver, galera Eu acho que a receita Era assim, ó Divine block Exatamente Treze Que tem que dar Deu treze Deu treze Ah Eu sou um burro Ah Eu sou muito burro, galera Eu sou muito burro Porque se liga Eu preciso fazer esse cajado celestial Que gasta um Divine essence Ai, caraca Eu vou ter que matar mais um Eu tenho aqui Pedrinha cozida Tem Vamos levar Pegar duas Vamos fazer o nosso cajado celestial Vocês vai para ali Vocês vai para ali Vamos organizar isso aqui Tudo agora, galera Vai para lá Vai para ali Vai para lá Também Beleza, beleza Beleza Caraca Precisamos fazer o nosso cajado celestial, galera Precisamos fazer o nosso cajado celestial Precisamos de mais duas Ah, Creeper inocente Sai daí Sai daí Maldito Não vai sair, galera Eu vou ter que abrir outra porta Porque eu não vou Querer perder meu amigo Creeper, não Eu prefiro fazer um buraco na minha casa Do que deixar meu amigo Creeper fugir Beleza Agora ele continua lá dentro Bom Falta um, galera Falta apenas um Ih, vou comer meu último sanduíche de carne assada Meu último sanduíche de carne assada Caraca Bom, mas ele estava perto de um Zeldaron Ele estava perto de um Zeldaron, galera Temos que chamar a atenção dele Bom, agora a gente consegue escapar das investidas de raio Ele está ali embaixo Das investidas de raio dele Eu acho que vai ficar bem fácil para a gente Eu vou matar umas vaquinhas Porque a gente tem que ir para a zona celestial Com comida, né, galera Com comida Chega aí Chega aí Chega aí, Demi Chega aí, Demi Eu não quero chegar perto de Zeldaron Maldito Para que tu chamou ele junto? Seu pote de banha do caramba Olha lá Ele mandou o Zeldaron vir, galera E ficou lá Quietinho como estilo Deixa o Zeldaron vir Deixa o Zeldaron vir Vem Vem, Zeldaron Vem, Zeldaron Eu não quero enfrentar você Beleza Veio E agora eu faço o que? Corro pra caramba Corro igual um cocodilho Beleza Vamos correr aqui igual um cocodilho Ele é esperto pra caramba, velho Vai tomar banho Ele puxou o Zeldaron Pra perto da gente E ele ficou ali, ó Quietinho É um Demi-God mesmo, né É um Demi-God mesmo Cai! 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 Cai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ha 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 Ai meu Deus Eu sou muito Eu sou muito afobado Eu sou muito afobado Nossa, mas eu pensei que tinha travado Eu já devo ter morrido mais 20 vezes Pra esse Demi-God Mas não faz mal Não faz mal Porque, cara Deixa eu matar Deus Pra esse Demi-God Eu tô morrendo tanto Imagina Quando a gente chegar na zona celestial E encontrar com Deus Cara Como que vai ser? Caraca, nem ver Não quero nem ver Vamos passar aqui longe Tem um cara lá em cima Um Titã Aquele é um Titã Galera Que não viu os primeiros vídeos Assistam Que nos primeiros vídeos Eu enfrentei eles todos Matei tudo Com a minha espada Super, hiper, mega, poderosa De madeira Eu vou ficar aqui em cima Cara Porque você já veio pra perto de mim Eu não quero ficar perto de você Vai atirar Vai atirar, galera Vai atirar Caraca Ainda pegou bastante Ainda pegou bastante Deixa eu comer aqui um pãozinho Eita Ui Ah não Ah não Agora golemitas, velho Agora golemitas Caraca Vem golemitas Vem então Então vem então Vem então Então dropa Dropa pedra lisa aí Maldito não dropou pedra lisa Mas beleza Dá nada Dá nada Pelo menos eu morri Cara Tá quase morrendo Não Por que que o último É sempre mais difícil Mas eu também A burridade foi minha, velho Eu usei esse essencial Divine Essence Todinha E eu não guardei nenhuma Que a gente precisava Ih, o cara sumiu O cara sumiu, galera Ali foi onde eu morri Aqui era onde ele tava Será que ele caiu Tomou uma queda e morreu também? Ih, caraca Tô achando que ele tomou uma queda e morreu também Sai Ele tá ali, galera Ah, vou matar esse titã Não vai subir não Não vai subir não Não vai subir não Deixa meu demigod ali sozinho Caraca Tem um monte de golemitas ali agora Vem Vem que eu vendo Isso Os golemitas tão atacando ele, galera Os golemitas tão atacando ele Nice Nice job Deixa os golemitas cuidarem dele Deixa os golemitas cuidarem dele Ó Ele tá dando essas explosões Contra seus próprios filhos, galera São os próprios carinhas que ele criou Que tá atacando ele E eu espero que aquele demigod Que esteja aqui Seja o meu E ele matou Tá Ele matou os golemitas Tá aqui Tá aqui, galera Tá aqui Vem aqui Vem cá Matei Matei os dois Matei os dois Uh Corre, Venoninho Caraca, a essência ficou ali, galera A essência ficou ali Vamos dar um olé neles aqui Olé Travou tudo e ele não dropou essência, galera Eu não acredito que esse demigod não dropou essência Bom, eu vou matar um aqui E quando eu tiver matado já Eu já volto que eu vou construir A nossa varinha de condom Ha, 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 ha Beleza Tem um aqui pertinho Tá quase morrendo Caraca, meu jogo tá travando muito, galera Tá travando muito Eu não sei se é alguma incompatibilidade aqui com o mod Eu sei porque eu tô renderizando um vídeo também, né Também tô renderizando um vídeo Mas olha, tá dando uma travada muito tensa Vamos matar ele pra acabar com isso Ou pode ser por ele estar aqui perto de casa Vem cá, velho Olha, tá bugadão, galera Caraca Bugou, bugou Vou ter que fechar o vídeo Ha, ha, ha Fechei o jogo, tornei e abri Eu acho que agora vai dar pra gente descobrir Ha, 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 ha Bom, se vocês querem não dropar, cara Eu desisto Não dropou Não dropou Fui Finalmente Ai, parei Caraca, moleque Agora sim a gente pode fazer a nossa varinha de condom Nosso cajado celestial E partir Pro mundo celestial, galera Deixa eu me deparar Onde eu tô Nem sei onde eu tô, galera Ah, eu tô atrás da minha casa Nossa, eu sou uma besta Ha, ha, ha Bom, eu acho que eu tô atrás da minha casa Ou não Tá todo lado Todo ladinho Todo ladinho Espero que meu Creeper inocente tenha Exato Mudado de lugar Obrigado, Creeper inocente Bom A gente vai fazer o que? Dois desses E um Divine Essence E voa lá, galera Cajado celestial Boa Boa, menino Boa, menino Você vem pra aqui Hum Seguinte Eita Olha, a gente consegue fazer missus, galera Eu vou fazer Fiz Fiz 16 missus Pra gente tacar nos outros Ha, ha, ha Bom Pá, 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 pá A gente consegue fazer um bloco de diamante E conseguimos fazer um bloco de ouro Então, seguinte, galera Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer Esse Portal celestial diferente, né, galera A gente tá com peça sobrando mesmo Vamos ver o que tem aqui Deixa eu passar meu ouro pra ali Fica o que? Esmeralda e gêmeo Gêmeo de esmeralda Vai pra lá Safira Eu acho que não tem mais nada Eu, eu, eu Não, sou o pé Que não vou Eu ia colocar Ah, quase que dá pra fazer um de urânio, galera Mas beleza Eu coloco isso aqui O resto vai tudo pra lá pra cima Vai tudo pra ali Você também vai pra ali Que tu vai ficar no baú especial Bom Seguinte Já que é um portal especial Olha a nossa varinha de condom, galera Eita, caraca Começou a chover Já que é um portal especial Eu tenho que tirar essas partículas Dammit Ok Coloquei as partículas em mínimo E fica sem Sem o som Bom, nós moramos aqui tanto tempo, galera Tanto tempo Do que nada mais justo Que a gente sair de casa E dar de cara Com um portal magnífico Beleza E você aqui Vamos colocar Gonstone aqui Beleza Um Dois Três Um Dois Três Gonstone Eu espero que eu tenha feito certo Dois E Gonstone Eu espero que eu tenha feito certo Eu acho que Porque eu sempre erro o tamanho do portal, galera E agora Vamos ver se essa varinha Aqui Ativa o portal Ativou, galera Ativou E pra gente Sumonar Deus Lá no Na Na dimensão Divina A gente precisa bater Com esse negocinho Aqui no chão A gente precisa pegar o cajado Deixa eu tirar aqui o meu chapéu Vou ficar pelado Caraca, nossa armadura Tá quase quebrando A gente precisa pegar esse cajado, galera E Tacar no chão, ó Tacar no chão Que aí Deus vai aparecer Porém Não nessa dimensão Eu quero testar meus raios Que eu fiz aqui agora, galera Quero testar meus raios Vamos ver Tô tentando tacar os raios Não vai? Será que o Ah, fiz os raios Mas não deu Mas olha que portal Da hora, galera Olha que portal Bacana Que ficou aqui Pra gente ir Pra dimensão Onde está Deus E ir lá Fazer uma épica Batalha com ele Eu acho que no próximo episódio Vai ser a épica Batalha Com Deus Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Deixa aquele like Se quiserem recomendar Uma nova série Recomendem Porque eu acho que amanhã Termina Extra Craft Pessoal, obrigado Pelo convite pra vocês Um grande abraço Fiquem bem Yoo-hoo